Ele tem que ser alegre, ainda que ele esteja passando por prova, por luta Eu estou passando por prova, você não sabe, mas Jesus sabe que eu estou passando por prova Mas eu tenho passado glorificando esse autonome dele Que hora que eu fico pensando, meu Jesus, que prova é essa? Os outros fazem as porcaria, quem paga somos nós, tá vendo? É, mas não tem nada não Jesus, eu confio em ti Tu nunca deixou faltar meu pão e nunca faltou em nome de Jesus O livro tá pequeno, tá apertado, mas Jesus não deixa faltar Ele sube todas as nossas necessidades A palavra do Senhor fala, amado, o justo não pode me ligar o pão Você vê um crente me ligando o pão e ele falta se converter Porque não tá confiando no Senhor Jesus, ele tem que confiar Uma vez eu fiz uma prova de Senhor Eu sei, quando o crente irá dizimista na tua casa, Senhor Tu abre o cileiro do céu e ele tem a besta, amado Sabe o que eu fiz? Fiz até, até o palco tá engraçado Eu peguei três, três meiaíros Eu digo, aqui é pro Senhor, aqui é pra casa Aqui é pras necessidades E fico colocando aquele dinheirinho lá No final do mês, amado, não pode estar contando não Isso aqui é do Senhor, dá com meiaíros e tudo Pode ter um milhão, mas tem que dar Porque você tem que dar com o seu coração Porque se você for olhar, porque eu tô mandando um x A mão pela esquerda ou a direita, vai dizer Dá pra você, vai dar tudo isso Entendeu? Porque isso é o inimigo que fala Então nós temos que ser fiel do nosso dízimo Para que o Senhor possa nos abençoar Assim é aquele crente que tristeza pra ele não tem não Está vendo aquele crente, meu amigo Não tem casa pra morar Não tem carro pra sair Uma nova pra vestir Sapato bom pra calçar Mas vai conversar Mas vai conversar com ele Se não quer felicidade Por ele vai tudo, velho Não tem Cristo Não tem paz Não tem paz e liberdade Quando sobra algum dinheiro Ele diz Jesus é bom Quando sobra loucura Ele diz Jesus é a provação Mas o não vai vencer Faça frio, faça calor Ele diz Glórias a Deus A alegria da missão Ele diz Jesus é bom É valente É fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Está vendo aquele crente, meu amigo É servente e pedreiro Ele trabalha por pesado Seu serviço é falsado Mora e canta o dia inteiro Mas vai conversar com ele Meu amigo Sinta o que é alegria Não há cansaço que ele peça E tudo é ir com a festa Por isso vai todo dia Quando sobra algum dinheiro Ele diz Jesus é bom Quando sobra algum mundo Ele diz É provação Vai lutando Vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz Glórias a Deus Na alegria da missão Ele diz Jesus é bom É valente É fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Está vendo aquele homem, meu amigo É um rico fazendeiro Eita de carro importado Fazenda xerigar Pois é sócio de banqueiro Mas vai conversar com ele Mas vai conversar com ele Meu amigo Se tá de perto o que é tristeza Sem Jesus não tem dinheiro Que produz felicidade Não adianta ser banqueiro Só pra dinheiro Só pra dinheiro Pra um crente Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz É provação Vai lutando Vai crescendo Faça frio, faça calor Ele diz Glórias a Deus Na alegria da missão Ele diz Ele diz Jesus é bom É valente É fiel Seu negócio é com Deus E o nosso alvo É o céu Esse é o nosso alvo E pra finalizar Glórias a Deus